Olá, bem-vindo à nossa edição do Talentos, que você acompanha sempre no final de semana. Como você sabe, nós temos aqui sempre autores da música popular brasileira, cantores, intérpretes, compositores, poetas, enfim, o pessoal todo que trata da cultura brasileira. Quer lembrar você que o Talentos é uma continuidade do jornal da Record News, que você acompanha também de segunda a sexta aqui, às 21h. E tem uma novidade, novidade dessa aqui, olha, está olhando. Agora, nós temos celular, isso aqui não é novidade? Pois é, mas no Talentos é novidade. Agora nós temos aqui também o número de WhatsApp. Então, se você quiser fazer comentário, se você quiser fazer crítica ou mais, se você quiser indicar pessoas para que a gente avalie a possibilidade de vir aqui para o Talentos, você manda então aqui para o nosso WhatsApp, a gente bota aí o numerozinho do WhatsApp para você e você liga para cá e a gente então dá o retorno. Tudo bem? Olha, hoje nossa convidada se chama Bruna Caran. Aliás, a Bruna está lançando o terceiro CD, cujo título é Será Bem-vindo Qualquer Sorriso. E a Bruna traz aqui em seu currículo dois alvos de sucesso, duas turnês pelo Brasil todo e um curso de educação musical que ela concluiu aqui no interior de São Paulo. Eu acho que seria interessante, então, a gente já dar uma olhadinha no trabalho, no terceiro trabalho da Bruna. Vamos lá. Venha me beijar de uma vez Você pensa demais pra decidir Venha a mim de corpo e alma Libere, deixe o que for nos unir Não vá fugir mais uma vez Vença a falta de ar que a flor do medo traz Tente pensar, pode até ser mal e tal É, mas pode até ser que seja demais Tudo vai mudar Posso pressentir Você vai lembrar Alguma dor que não vai matar ninguém Pode ser vista nos rondar Não precisa se assustar Isso é clamor de amor Venha me beijar de uma vez Venha me beijar de uma vez Feito nuvem no ar sem aflição Vem a mim de corpo e alma Libera a paz do meu coração Não vá se perder outra vez Não vá se perder outra vez Nesse mesmo lugar Por onde já passou Tente pensar, pode até ser sonho e tal É, mas pode até ser que seja o amor Tudo vai mudar Tudo vai mudar Posso pressentir Você vai lembrar Alguma dor que não vai matar ninguém Pode ser vista nos rondar Não precisa se perder outra vez Não precisa se assustar Isso é clamor de amor Venha me beijar de uma vez Feito nuvem no ar sem aflição Vem a mim de corpo e alma Libera a paz do meu coração Não vá se perder outra vez Nesse mesmo lugar Por onde já passou Tente pensar, pode até ser sonho e tal É, mas pode até ser que seja o amor Bruno, obrigado mais uma vez pela participação, Bruna Caram, obrigado pela participação Salve, obrigada Daniel Oliva Daniel Oliva Bruna, não sei se a sua voz me lembra uma outra cantora, parecida com uma outra cantora Quem? Uma tal de Maída, já ouviu falar ou não? Maída Novaes, minha titia dos provadores Só a tia, Maída Novaes Estou vendo aqui, Paulo Novaes e seu tio também é autor de várias músicas Paulo Novaes é meu primo, sobrinho da Maída Enfim, a família é gigantesca Paulinho Novaes é um primo novinho, ele tem 21 ou 22 anos e é um super compositor E meu parceiro E ele compõe para a família inteira ou só para alguns membros mais selecionados da família? É, ele compõe para quem quiser, né? Eu já gravei músicas dele e o Juca, o Dom Vaz também já gravou com o São Paulinho E ele, o próprio Paulinho, vai gravar disco logo mais também, o dele Tá Me diz uma coisa, quanto tempo faz que esse trabalho aqui está na próxima? Um ano e meio, quase dois anos já de bem-vindo e de turnê bem-vinda, como eu chamo a turnê desse disco É, estou vendo aqui como é que é, bem-vindo Será bem-vindo qualquer sorriso Será bem-vindo Para facilitar, eu apelidei de bem-vindo Tá, tá Bem-vindo, pronto E quem escolheu esse nome? Bacana, né? Será bem-vindo qualquer sorriso Eu escolhi, eu escolhi, o nome da canção é bem-vindo, por isso que eu deixei para facilitar Mas a frase da música diz, será bem-vindo qualquer sorriso, qualquer expressão de amor Uma coisa que eu acho linda, é uma música sobre se abrir, ter coragem de recomeçar Por isso, bem-vindo, e a coisa do sorriso que eu já tenho Desde o primeiro disco dos sorrisos largos, do Palavras do Coração, eu resolvi brincar com isso, agora Bruna, como chama essa primeira música que você cantou agora? Agora foi Flor do Medo, uma canção do Djavan Flor do Medo, ah, tá aqui no... Tá aí nesse disco, é a quinta Tá, quinta música Flor do Medo Yeah Tá, do Djavan Qual que a gente vai ouvir agora? Vamos ouvir Caminho para o Interior, é do meu disco anterior, do Feriado Pessoal É uma canção do Otávio Toledo com Costa Neto Então vamos lá Simbora Amanhã nasceu lá fora O meu tempo é mesmo agora Já vesti a roupa colorida Na cabeça vem aquele verso Sobre o meu novo universo A canção que é minha preferida Nesse rio sem andar na beira Desvário é essa cachoeira Trilha subindo a mata A vista que me arrebata Essa estrada me chamou Eu vou, caminho pro interior Essa estrada me chamou Eu vou, caminho pro interior Quaresmeira se encheu de flores Eu já calcei o velho tênis Não tirei nosso botão da mochila Ah, ah, ah Ter de novo sua mão na minha A razão porque andou sozinha Eu nem sei mais Um sentimento não vacila Escutei sua voz no vento O coração salta no meu peito Estou de alma lavada Não chove mais na minha estrada O seu olhar já me chamou Eu vou, caminho pro interior O seu olhar já me chamou Eu vou, caminho pro interior Escutei sua voz no vento O coração salta no meu peito Estou de alma lavada Estou de alma lavada Estou de alma lavada Não chove mais na minha estrada Estou de alma lavada Não chove mais na minha estrada O seu olhar já me chamou Eu vou, caminho pro interior O seu olhar já me chamou Eu vou, caminho pro interior Estou de alma lavada, 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 caminho pro interior guardado aqui. O Cazu, eu digo que é o instrumento mais picareta do mundo, o instrumento de cantor. Você não toca, nem assopra, você canta dentro. Tanto, tanto, você tem que cantar com uma vozinha meio assim. Vamos ver. Então não precisa nem saber música pra tocar esse instrumento? Não precisa saber nada. Só ser afinadinho. Tá. É que nós temos um companheiro aqui, que trabalha com a gente aqui todo dia, tal de Paulinho ali, que adora esse instrumento. De vez em quando ele dá uma canja aqui. Ah, eu adoro. Demais. Eu adoro, eu uso sempre no show porque é uma brincadeira a mais. Nada demais, mas é divertido. Olha, eu tava olhando aqui no conjunto todo de música que está aqui no teu... Qualquer Sorriso Será Bem-Vindo. Dois veteranos. Um meio veterano, que é no caso do Jorge Benjó. E o outro, um belo veterano, que é o Erivelto Martins. Sim. É aquele antigão. Sim, é Eu acabei gravando o Erivelto agora. É o Erivelto da Dalva. Que é uma grande referência pra mim. A Dalva, principalmente, as cantoras de rádio. Porque o meu avô era violonista de choro e sempre amou música dos anos 50. Sempre cantei nas rodas de choro do meu avô. A minha avó era cantora de rádio, a Maria Piedade. Então, eu tenho uma veia forte dessas cantoras de rádio e de canções de fossa dos anos 40, 50. E até hoje eu não tinha gravado, não tinha conseguido na verdade encaixar nos discos alguma canção dessas antigas. Essa foi a primeira que eu tive coragem de gravar. Pretendo ainda aprontar outras coisas. E como é que o Jorge Benjó chegou aqui? Eu acho que esse disco... O Jorge Benjó é um cantor, um compositor que eu adoro. E, assim como o Djavan, que a gente tocou aqui, eram dois compositores que eu tinha um pouco de medo de gravar por serem tão conhecidos e tão regravados. Acho que qualquer cantor do mundo, cantando em qualquer barzinho, canta o Djavan e o Jorge Benjó. E eu tinha, acho que, um certo receio de botar a minha personalidade nas canções deles. e agora achei que o terceiro disco já está bom, já está na hora de chutar o balde. E como é que a gente faz? Quando pega uma canção como essa que muitos já gravaram, faz uma releitura ou não? Sim, na minha opinião, né? Tenta fazer uma releitura que outros não fizeram. É, eu só regravo se eu achar que a minha ideia da música realmente é diferente, não só da versão do compositor, mas também diferente das outras versões que eu já ouvi. A do Jorge Benjó a gente regravou em jazz, completamente diferente, um roquinho assim, sem vergonha. Meio sessentinha, então eu já tinha na minha cabeça o arranjo como ele seria. E a do Djavan também, eu tinha outra ideia dessa canção, então ficou mais tranquilo para mim. Já tinha dentro de mim a minha maneira de cantar essas canções. Tá ótimo. Bom, quando é que o pessoal te acha na internet? É muito fácil. Tudo é Bruna Caram. twitter.com barra Bruna Caram, facebook.com barra Bruna Caram, brunacaram.com.br, fala alguma coisa, instagram, arroba Bruna Caram, o que vocês quiserem. Tudo Bruna Caram. Tem material lá? Ainda, release, se quiserem, os contatos para shows, e-mails, tudo, site, brunacaram.com.br e facebook também. Bom, pode baixar alguma música de graça? Ó, agora, eu acho que ainda dá para baixar o Bem Vindo, que foi a primeira faixa que a gente lançou desse disco, e a gente está agora lançando nas rádios um single novo, que não está aí, é mais novo ainda do que o disco, que se chama Para Te Esquecer, uma canção minha com Otávio Toledo, quem já ouviu nas rádios pode pedir, que está no Brasil inteiro, e a gente pretende, vamos ver se conseguimos colocar ela para dar um monte. Tá. Você está nas rádios, rádio ainda é um instrumento de divulgação importante, apesar da internet, de todos os canais, tem aqui o nosso R7, todas as ferramentas de comunicação, rádio ainda ajuda? Para mim, a rádio fez total diferença na minha carreira, foi o que fez eu estar aqui hoje, eu estar na estrada, eu estar no terceiro disco, porque eu lancei o primeiro disco sem grandes pretensões, uma das canções Palavras do Coração foi para as rádios e estourou, e a partir daí que eu comecei a ter uma carreira forte. Quando a gente fala estourou, é porque vendeu muito disco físico ou porque teve muito view na internet? Teve muito view na internet. O clipe tem, acho que 300 mil acessos. E aí acontece que a procura de show fica maior, onde você vai, as pessoas cantam a música junto, tudo acontece. Se você falou errado, a gente imagina de som. Nós acabamos de falar em viewer. É, viewer. Ou seja, a pessoa não basta ouvir você, ela quer te ver também. Ela tem que ver. Nós estamos acostumados, é ótimo. A minha geração já nasceu sem esse problema, eu não sentia queda das gravadoras. Quando eu comecei a cantar, já era essa a maneira de ser artista no Brasil. Eu também não sentia a falta dos navios a vapor. Quando eu nasci, já não tinha mais navio a vapor, já era tudo navio assim, já, motor diesel, eu nem sabia do navio a vapor. Nem liga, né? Nem liga. Essa é a segunda parte do nosso talento de hoje com a nossa convidada, que é a Bruna Caran. Olha, como eu disse a você, na turnê, para divulgar o terceiro disco, onde aparecem elementos de blues, sem jazz, sem sua. A Bruna canta também canções próprias e de grandes autores, tipo Javan, Caetano Veloso, né? E o que é mais interessante é que ela recria arranjo para cada show que se apresenta. Bom, além de cantora, Bruna também estudou balé clássico, estudou teatro e usa toda essa experiência no palco. Aliás, você vai ver mais um pedacinho, né? agora com a segunda parte do nosso programa. Veja aí a Bruna. Eu só desperto quando acende o farol Vai acontecer No fim de tarde Na viagem do sol É hora de te ver Nas avenidas Uma constelação Sonho e poder Luz e chamando Pelo meu coração E ele por você Eu só desperto Quando acende o farol Vai acontecer No fim de tarde Na viagem do sol É hora de te ver Nas avenidas Uma constelação Sonho e poder Luz e chamando Pelo meu coração E ele por você Preciso te encontrar De qualquer jeito Preciso te guardar Dentro de mim Dentro de mim Luzes e flashes De neon e cristal Todo meu prazer Hora do rush Noite na capital Como deve ser Nessa cidade Tanto bem Tanto mal Tanta coisa no meu coração Na mesma hora Mesmo bate local Eu vou te esperar Na mesma mesa Finjo ler um jornal E guardo teu lugar Na longa noite Nosso ponto final Fogo pra queimar Nossa paixão Nossa paixão Nossa paixão Esse pipi é Como chama Improviso É que tem no arranjo Como não tá a banda inteira É uma buzininha É o teclado que faz Avisando que a música acabou Não, tem no começo também É uma convenção Tá certo Tem feito shows Em alguns lugares Sim, sim Essa turnê Rodamos muito Com essa turnê Nesse um ano e meio Agora Bom, passada a Copa A gente ainda está Confirmando os próximos shows Atrapalhou Mas tudo bem A gente tinha que parar Com a Copa também Não, tudo bem Porque vocês pensaram Foram os alemães ou não? Afinal Vamos nem falar Enfim Mas quem quiser saber A data de show E quiser acompanhar Como eu falei Facebook Tá lá Para isso E site Com também os contatos Para shows Para quem quiser contratar Agora Tem alguma casa noturna Que você se apresenta Regularmente ou não? Não Não A gente fica em turnê E viajando sempre Tem viajado Para o país inteiro? Sim Esse show a gente fez No Rio Em Minas Em Recife Eu fiz O show é você E mais uma banda Então? Sim Somos nós Dois Mais três Mais três A banda bem-vinda Também chama Banda bem-vinda E a gente fez A turnê também Pelo interior de São Paulo Vários shows No primeiro semestre Tá Passou por Avaré ou não? Passei por Avaré Com outra turnê Do Pedro Luiz Meu grande amigo Que eu participei De nove shows Com o Pedro Também pelo interior Então rodei Umas vinte cidades Do interior Estou explicando Brincando com ela Com a Avaré Porque a família dela É de origem do Avaré É, eu nasci em Avaré Você também nasceu em Avaré? Eu sempre morei aqui em São Paulo Mas nasci em Avaré Ah, tá Certo Bom, então metade da Avaré Está em São Paulo Não sei se metade Minha família já povoou bastante Já povoou bastante Bom, vamos então A uma saideira Qual que a gente vai ouvir Como saideira? Para te esquecer Ainda tenho tanto a fazer Desaparecer e penar Tempo pra fazer, despeçar Pra te esquecer Não chorar, não rir Não ceder, não sonhar Não obedecer Quando o coração reclamar Só resta aqui Tudo que não é pra sentir E a saudade vai se cumprir Esperando a sorte chegar Tudo que me resta é ver O tempo quase escapar Por um fio E de onde você partiu Eu vou começar Pra te esquecer Vou cantar Sem ser pra você Vou compor Sem te oferecer Deixar só a vida escutar E vou te esquecer Despertar Antes de sofrer Decorar Antes de aprender Renascer Depois Que passar Eu vou te esquecer